Olá, alunos do curso de Matemática Univesp, bem-vindos. Nesta última semana de aula nós vamos fazer uma revisão de todos os principais tópicos que nós olhamos nessa disciplina, que foi muito interessante, cheia de coisas muito intrigantes. Na aula de hoje vamos olhar a ideia de convergência de sequências e séries numéricas. Então lembra que uma sequência é convergente se ela tem um limite real e finito, e é divergente caso contrário. O que pode ser o contrário de ter um limite real e finito? Ou a sequência oscila, ou a sequência vai para mais infinito ou para menos infinito. Nesses casos dizemos que ela é divergente. Dizemos que ela é convergente quando tem um limite número finito. Por exemplo, essa sequência, 3,5, 3,55, 3,555. Observe que na sequência o número de 5s é finito. O limite dessa sequência é o número real, 3,555 com reticência, a dízima periódica, que a gente sabe escrever na forma de fração. 3 mais 0,555, tem fração geratriz, 5 nonos, tem muitas maneiras de obter isso. E esse número é o número 32 nonos. Aqui o limite deu um número racional. Podia dar um número irracional, como na sequência que tende para a raiz de 2. 1,4, 1,41, 1,414, 4142. O limite é a expressão decimal do raiz de 2. Nesse caso não é periódica. Eu não tenho como obter isso através de uma fração geratriz. Esse número é irracional. Ele não é dado pelo quociente de inteiros. Ele é o número irracional raiz de 2. E esse é o limite, então, de uma sequência. Série está associada à sequência. A gente começa com uma sequência e faz as somas parciais dos termos da sequência. A1 mais A2 mais A3 até o AN. Isso chama soma SN. E a gente passa o N para infinito. Quer dizer, a gente começa com uma sequência numérica, constrói uma segunda sequência, que é a sequência das somas parciais, e vê se a sequência das somas parciais tem limite real finito. Se ela tiver um limite real finito, a gente diz que a série é convergente e que a soma infinita da série, isso é novidade, porque agora é uma soma infinita da série, é o valor limite. Um exemplo muito bonito que a gente discutiu em aula foi esse aqui. 1 mais meio mais 1 quarto mais 1 oitavo, a soma dá 2. É igual a 2. Cuidado em termos de precisão de linguagem, não é que ela tende para 2. Quem tende para 2 são as somas parciais. A soma infinita é 2. O exemplo que eu falei agora de pouco também pode ser pensado como uma soma. 3 mais 5 sobre 10, mais 5 sobre 100, mais 5 sobre 1.000. Cada um desses 5 que estão deslocados sobre 10, sobre 100, sobre 1.000. Então esse número também pode ser olhado como soma da série. 3 mais, isso aqui é uma PG, que o primeiro termo é 1, é 5 décimos, o A1 é 5 décimos. E a razão é 1 décimo. Então A1 sobre 1 menos a razão, fazendo a conta, dá de novo 32 novos. O importante é perceber que essas duas ideias estão conectadas com o conceito de número real. Vale para qualquer dízimo. Então se você pensar num número aqui, eu escrevi esses dígitos, esses algarismos, de forma sem pensar, aleatoriamente, vou escrevendo. Então eu não sei, não tem uma regra de formação aqui. 3, 6, 1, 6, 7, 7, 0, 2, 1 e continuem. Então imagine um número real, pode ser periódico ou não, pode ter lei de formação ou não. Número real. Isso é uma dízima periódica, uma dízima infinita, não periódica, uma dízima infinita. Eu posso pensar que esse número real é o limite dessa sequência. Isso é uma ideia que a gente chama de sequência de Cauchy. Então à medida que eu vou acrescentando um número, eu vou me aproximando do limite da sequência. E o número real eu posso pensar como limite da sequência. Ou eu posso pensar nisso como a soma de uma série convergente. Então isso aqui é a soma 3 sobre 10, 6 sobre 100, 1 sobre 1000. Os algarismos que estão aqui, 3, 6, 1, 6, 7, sobre potências crescentes de 10. Isso é uma série convergente e converge para esse número real. Então a gente pode sempre pensar que um número real, ele é o limite de uma sequência ou a soma de uma série. Isso é o conceito de número real. Que é muito difícil de responder esse ponto. Mas o que é um número real? A gente sabe definição para o raiz de 2. A gente sabe definição para alguns números, para o pi. Mas o que é o conceito de número real? Quando a gente formaliza isso na análise matemática, maneiras de fazer isso é olhar como limite de sequências. Essa aqui é uma sequência que a gente estudou, que é muito útil e muito sutil. Eu vou contar a história dela bem rapidamente e nisso a gente vai recordar algumas coisas. 1 mais 1 sobre n elevado a n, o limite dessa sequência é o número e. Discuti várias vezes com vocês que a gente não pode fazer o erro de pensar que como o n vai para infinito, o 1 sobre n vai para 0, a base vai para 1 e o 1 elevado a n vai para 1. Não dá para passar o limite primeiro na base, indo para 1, e depois no expoente, ainda indo para 1. Tem que fazer o n ir para infinito ao mesmo tempo e a gente explorou um pouco isso nas semanas passadas e esse limite é e. Sabe como que isso apareceu? De várias formas o e apareceu. Ele está presente em um monte de coisas da matemática, da natureza, da ciência, nas nossas equações diferenciais. Mas uma das primeiras vezes que ele apareceu foi nesse probleminha do século XVII de juros. Pensa que tem um capital aplicado a uma taxa de X% de juros. Depois de um ano, taxa anual de X%, depois de um ano vai ter o capital inicial, mas o capital multiplicado por X sobre 100, se for 10%, 10 sobre 100, 15%, 15 sobre 100. E colocando o C em evidência, dá C, 1 mais X sobre 100. Nessa época alguém teve a seguinte ideia, se ao invés de fazer taxa de juros anual de X%, o que aconteceria se eu fizesse dois semestres com taxa metade? Ao invés de cobrar, sei lá, 10% ao ano, se eu cobrar 5% no primeiro semestre, 5% no segundo. Qual é o ganho do emprestador do dinheiro? Que ele capitaliza antes. Olha como dá diferença. Vou mostrar aqui. Então a taxa seria X sobre 2% ou X sobre 2 sobre 100. Depois do primeiro semestre, a mesma fórmula de antes, né? 1 mais o X porcentagem sobre 100, 1 mais X sobre 2 sobre 100. Esse é o capital do primeiro semestre. Aí entra o segundo semestre, de novo faz essa conta e dá o capital inicial, 1 mais X sobre 2 sobre 100 elevado ao quadrado, porque multiplicou duas vezes. E a pergunta que surgiu para que os matemáticos respondessem é que, assim, ao invés de fazer anual ou semestral, se eu fizesse mensal, se eu diminuísse o período para N períodos com taxa X sobre N. Ao invés de fazer anual com taxa X, divide em mensal, faz taxa X sobre 12 e capitalização mensal. Bom, para um período N, a fórmula é muito parecida, vai ficar a capital 1 mais X sobre N sobre 100, vezes, vezes, vezes a cada capitalização, 1 mais X sobre N sobre 100 elevado a N. Para vocês verem numericamente, imagine que o capital é 100 e que a taxa é 10, 0,1. Depois de um ano, 110, a pessoa recebe 110. Se ela fizer duas capitalizações semestrais, ela receberia 110,25. Se ela fizer três quadrimestres, três capitalizações ao longo do ano, fazendo a taxa ao invés de ser 10, 10 dividido por 3, ela receberia 110,381. Percebe que está aumentando, 110, 110,25, 110,381. A pergunta era, se a gente for períodos menores, 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 menores e repetir, 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 para onde isso tende? Vai para infinito? Qual o limite? A conta que fez, eu vou mostrar para vocês o que acontece, é que na situação limite, tenderia para 110,517, que é 110 vezes raiz décima de E. E eu vou mostrar porquê, sendo a taxa de 10%. Esse 10 aqui tem a ver com a taxa de 10%. Olha que bonitinho, capital aplicado, 1 mais x sobre n sobre 100 elevado a n. Isso aqui é x, fica aqui um, se o x é 10, então fica esse 0,1 sobre n, eu substituí x por 10 aqui, fica esse 0,1 sobre n, e isso tende a ser, que é o capital, vezes raiz décima de E. Olha que coisa genial, isso foi descoberto no século XVII. Por que apareceu a raiz décima de E? Estou fazendo de trás para frente, vocês sabem o limite que dá E, 1 mais 1 sobre n, m elevado a m, que isso dá E. Mas olha o que aconteceu ali, 1 mais 0,1 sobre n elevado a n, eu faço uma mudança de variável, o 0,1 sobre n, eu chamo de 1 sobre m, multiplicando aqui o n, é 0,1m, substituo aqui o 0,1 sobre n por 1 sobre m, e aqui fica 0,1m, aí eu jogo 0,1 para fora, esse limite aqui é E, e portanto isso é raiz 10 de E, raiz índice 10 de E. Por que eu estava usando taxa de juros de 10%, dependendo da taxa de juros vai ser outra conta a partir do E. Mas foi assim que apareceu o uso, o tentar entender esse limite, 1 mais 1 sobre m elevado a m, que dá o E. É muito bonito, e isso é um fato histórico. A gente viu o critério da razão, eu vou fazer um exemplo em que o E vai aparecer de novo, olha que coisa legal, esse exemplo é muito bonito também. Bem, série, uma constante k elevado a n, n fatorial sobre n elevado a n. Aparentemente é muito difícil de avaliar se essa série converge ou diverge, a intuição da gente se perde com esse n fatorial, n elevado a n, k elevado a n, se a gente escreve os primeiros termos dessa série, a intuição da gente não nos diz nada, se isso vai convergir ou não vai convergir. O critério da razão, a gente faz o limite do a n mais 1 sobre o a n. que eu escrevi aqui, dá esse k elevado a n mais 1, n mais 1 fatorial, e n mais 1 elevado a n mais 1, e o a n é o próprio k n, n fatorial, n a n. Multiplica invertido, simplifica, por exemplo, esse n mais 1 fatorial com n fatorial da n mais 1. Esse n mais 1 elevado a n mais 1, eu separo um n mais 1 aqui, que vai cancelar com esse outro, e aqui vai ter um cancelamento. Esse n a n e o n mais 1 a n, eu separei um dos n mais 1, então ficou n mais 1 e n mais 1 a n. Aparece aqui, que é o limite que tem a ver com o e, e o k a n mais 1, k a n, sobrou um k. Esse aqui é o inverso do que dá e. O que dá e é 1 mais 1 sobre n elevado a n. Observe que se eu somar as frações, isso aqui dá n embaixo e n mais 1 em cima. Aqui está invertido, por isso 1 sobre e. E k. O que dizia o critério da razão? Que se esse limite é maior do que 1, a série diverge. Se esse limite é menor do que 1, a série converge. E se esse limite é 1, o critério da razão não diz nada. Então, para k maior que e, a série diverge. Para k menor que e, a série converge. E para k igual a e, o critério da razão não diz nada. É possível resolver para k igual a e, por outros métodos mais sofisticados, e concluir que ela diverge. Mas nós não vamos fazer isso hoje. Mas o que é interessante observar aqui, é que o critério da razão permite responder rapidamente. Se eu colocar aqui, 5 elevado a n e n fatorial sobre n elevado a n. Divergente porque 5 é maior do que e. E se eu colocar aqui, 2 elevado a n e n fatorial sobre n elevado a n. Convergente porque 2 é menor do que e. Então, é interessante observar como que o e aparece aqui também nessa série. Ele é o divisor de águas. Para números maiores do que e divergem, números menores do que e convergem. Também é um exemplo super bonito de convergência de séries. E também viu, nesse contexto de séries numéricas, a gente viu outros critérios. Critério da raiz, critério da integral. E a gente discutiu também o conceito de série condicionalmente convergente. Por exemplo, essa série aqui. Menos 1 elevado a n sobre ln de n2 mais 1. Essa é uma série alternada, tem uma troca de sinal. À medida que o n é par ou ímpar, o sinal é mais ou menos. Para n par, o sinal é mais. Para n ímpar, o sinal é menos. Isso que nós chamamos de série alternada. Como é que eu analiso a convergência de uma série alternada? Vou olhar em módulo. Se ela for convergente em módulo, então ela é convergente também como alternada. Se converge com valor absoluto, converge também com a troca de sinal. Claro, se com a soma dos termos positivos ela tem um limite finito, quando você permite cancelamentos também vai ter um limite finito, não vai para infinito. E se ela for então convergente em módulo, ela chama absolutamente convergente. E isso quer dizer converge com e sem módulo. Com sinal e sem sinal. Então eu pego a série em módulo para saber se ela é convergente ou não. Ln eu comparo com 1 sobre n. Fiz aqui o critério da comparação no infinito. Limite de a n sobre b n, dividi por 1 sobre n, fica n sobre ln de n ao quadrado mais 1. Esse limite é infinito. Se alguém tiver alguma dúvida que esse limite é infinito, pensa na função de variável x, x sobre ln de x ao quadrado mais 1. Isso vai para infinito, isso vai para infinito. É uma indeterminação. Aplica o teorema de L'Hôpital. Deriva em cima, deriva embaixo, que você vê que vai para infinito. Critério da comparação. Limite deu infinito. Quer dizer que a que está em cima é maior do que a que está embaixo. O limite está indo para infinito. E a que está embaixo é a harmônica. A série harmônica é divergente. Então a que está em cima, que é maior do que a harmônica, também é divergente. Então a minha série diverge em módulo. Não é absolutamente convergente. Sutil, né? A gente tem que lembrar de comparar com uma série, e no caso eu comparei com a harmônica. Tem que saber que a harmônica é divergente. Tem que saber o critério da comparação no limite que conclui daqui. Tem que saber fazer esse limite. Tem que, para isso, usei L'Hôpital. É uma coisa muito rica, muito sofisticada os argumentos que nós estamos fazendo. Agora vamos voltar para a alternada. Esse termo 1 sobre L'N de N² mais 1 ele é maior do que 0. É só pegar N acima de 2 para que isso fique maior do que 1. L'N de 1 é 0. A partir de N, quando isso for maior do que 1, o L'N é positivo. Então, já é positivo. Na verdade, para qualquer N, vai ser positivo. 1 sobre L'N de N² mais 1 tende a 0. E ela é decrescente. Como é que eu sei que é decrescente? N² cresce. L'N cresce. Então, essa expressão que está aqui embaixo ela é crescente. Se a expressão que está embaixo é crescente, 1 sobre é decrescente. Outra maneira de ver que é decrescente seria pegar a função 1 sobre L'N de X² mais 1 derivar e ver que a derivada é negativa. Aí concluiria que a função é decrescente. Mas é fácil concluir que ela é decrescente se você ver que o denominador é crescente, 1 sobre é decrescente. Como eu tenho as três condições do critério de Leibniz, então Leibniz diz que essa série alternada converge. Então, o que eu concluí? Que a minha série em módulo diverge e que a minha série alternada converge. Isso chama condicionalmente convergente. Na verdade, tem três possibilidades. Ou as séries convergem as duas, com módulo e sem módulo, com sinal e sem sinal, absolutamente convergente. Isso converge com a troca de sinal e diverge em módulo, condicionalmente convergente é o caso. Ou ela diverge. E aí não tem jeito. Com ou sem troca de sinal, ela é divergente. Esses foram os critérios que a gente usou para a convergência de sequências e de séries. É uma coisa bastante elaborada. Exige muito trabalho, muitos exercícios para a gente dominar. Mas aqui eu fiz um resumo para vocês de tudo o que a gente viu nas aulas. Tá legal? Tá legal? Tchau. 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 Tchau.